Nos meus respeitos, saldações jurídicas. Gostaria de falar sobre o NUIPC. Trata-se do número único identificador de processo de crime. Antigamente, os processos judiciais em tribunal dispunham de um número que ia sendo modificado à medida que o processo transitava de uma entidade para outra diferente. Por outro lado, havia processos distintos que tinham exatamente o mesmo número. Por isso, em 1991, foi criado um novo sistema de identificação. O número único identificador de processo crime. Ao longo de toda a existência de um processo, o número mantém-se sempre o mesmo. E, além disso, há a garantia de que mais nenhum outro processo apresenta o mesmo número. Cada número único é composto por 14 posições, como aqui figura. Começa-se pelo número sequencial. Este número sequencial tem seis algarismos. Por vezes, os zeros à esquerda são omitidos. Mas, no rigor dos princípios, eles devem constar, efetivamente, do NUIPC. Depois, segue-se uma barra para se indicar, logo após a mesma, o ano em que o processo é instaurado. Há um ponto e, de seguida, um algarismo de controlo. Este algarismo de controlo é calculado segundo um algoritmo que considera o número sequencial e o ano. Depois, há cinco caracteres, normalmente letras, embora o segundo possa ser um algarismo. Os dois primeiros caracteres correspondem ao serviço notador, à entidade da qual demana o processo. P, de papá ou S, de Sierra, significa Polícia de Segurança Pública. Guia de Golfo, Guarda Nacional Republicana. J, de Juliette, refere-se à Polícia Judiciária. M, de Mike, destina-se à Polícia Marítima. Z, de Zulu, quer dizer, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. T, de Tango, respeita a Tribunal ao Ministério Público. As três últimas letras indicam a área geográfica da respectiva entidade, de acordo com o respectivo Código Municipal. Eu peço imensa desculpa. Bem ajam. Muito obrigado.